Em Simonésia, a polícia procura os criminosos que mataram um homem dentro de um bar no distrito de Alegria. Sobre esse caso, eu converso novamente ao vivo com o Miguel. Miguel? É isso mesmo, Saulo. De acordo com a polícia militar, a vítima foi identificada como Marcos Vinícius Alves Olário, de 24 anos. Como já foi dito, ele estava dentro de um bar quando dois homens chegaram em uma motocicleta. O garupa desceu ainda de capacete, invadiu o bar e efetuou vários disparos contra Marcos. O jovem até tentou correr por uma rua que fica bem ao lado do bar, mas acabou sendo alvejado por mais tiros. Após o crime, a dupla fugiu. A polícia militar foi acionada, resguardou a área até a chegada da perícia da polícia civil. Foram constatadas quatro perfurações no corpo de Marcos. Ainda segundo a polícia, no bolso da bermuda da vítima, foram encontrados cerca de R$ 1.600. Após todos os procedimentos, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Narra no boletim de ocorrência que familiares de Marcos disseram que há algum tempo ele esteve preso pelo crime de tráfico de drogas. E que depois disso, não sabia mais da atual vida dele. Então, a motivação ainda está sendo apurada. Os autores deste homicídio também estão sendo procurados pela polícia militar. Então, qualquer informação pode ser repassada pelos telefones 181, que é o Disque Denúncia, e o 190. Saulo.